A CIDADE NO BRASIL Para a sua proteção, Blair. Como vai indo, menino? Não sei em quem confiar. Eu sei o que quer dizer, Blair. Hoje em dia, confiar ficou difícil. Olha aqui, por que você não confia só em Deus, né? Vigie o Clark. O quê? Eu disse vigie o Clark. E vigie o bem, está ouvindo? Agora o rádio Pifo. O helicóptero também. Estamos totalmente iriados. Só nos resta esperar até a primavera, a equipe de salvamento. Não, não vamos esperar. Alguém aqui não é aquilo que aparenta ser. Agora pode ser um ou dois entre nós, mas na primavera seremos todos nós. Então como saber quem é o humano? Se eu fosse uma imitação, uma imitação perfeita, como saberiam se eu era eu mesmo? Tem algum tipo de teste, doutor? Bom, tenho. Possivelmente. Estive pensando num teste de soro sanguíneo. O que é isso? Se pegarmos a amostra de sangue de cada um, podemos misturar com sangue não contaminado. Suponho que se houver uma reação, saberíamos quem não é humano. Temos muito sangue estocado. Então comece a trabalhar. Fique de olho no Clark. Ele ficou perto daquele cachorro. Está bem. McCready. Precisamos da ajuda do Blair. Ele é o único que sabe que somos desorganizados. Mas pegue o resto dos cadernos dele e comece a ler todos.